E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. I had a billeta. Tem billeta, não. Gente, o vídeo de hoje vai ser reagir no low-motive. Eu acho que é a parte 3 ou 4. Já tá virando 4 fixos aqui do canal. Então, se você quer que eu reaja no low-motive, comenta aqui, manda seu vídeo no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui no meu Instagram. Manda seu vídeo lá, que eu vou reagir aqui no canal. Seguem, gente. Nós três em nossas redes sociais. Esses princesos aqui. Essa é a Juliana. Esse é o Gabriel. Meu nome é Fábio, pra quem não me conhece. E bora pro vídeo. O vídeo vai estar aparecendo em algum lugar da tela. E bora pro primeiro low-motive. Fábio, pra quem não me conhece. O que vocês acharam? Então, eu gostei. Particularmente, eu não gosto muito daquela parte de ir na galeria e tirar. Não gosto, mas eu gostei. Gostei da música. Ficou sincronizado. Ficou sincronizado. Dá uma nota. 0 a 10. 7. 7. E você? O que você achou? 7. Porque ficou bem organizado. Você achou que ficou bem organizado? Mas não tá 10. Bem organizado. Tá, você deu quanto? 7. Vou dar 7 também. Ai, gente, eu tô ficando cego com essa luz. Eu também tô tonto. Se eu levantar dois, eu não vou ver nada. Vai ficar tudo branco. Meu Deus. Próximo low-motive, gente. Próximo low-motive, gente. Tá, qual é a sua nota? O que você achou? Vamos começar com você. Vai, o que você achou? O dente dela é bem rachinatinho. O dente dela é perfeito. Eu amei. Vai. Não gostei muito não. Por quê? O que você achou? É muita fotinha de perto. Eu acho que deveria mostrar mais o rosto completo. Ela corta muito metade do rosto dela. É só metadezinha, um olho assim. Sim. Uma nota. 5. 5. E você? O que você achou? E uma nota. Tá, então. Eu também queria ter o dente dela. Eu achei ela muito bonita. Muito mesmo. Os dente dela é realmente muito bonito. Exato. A gente não tá julgando a beleza da pessoa. A gente tá julgando o low-motive. É, mas eu quis dizer... Deixando isso bem claro. Porque ela é muito bonita mesmo. Mas tá. Eu achei que faltou um pouco de criatividade. Tipo assim, mostrar mais ainda a beleza dela. Por isso que eu quis dizer que ela é tão bonita assim. Porque eu acho que faltou mais a aparência. Ela corta muito, igual os meninos falaram o rosto. Sim. Como todo mundo já falou, corta muito a metade do rosto. Eu acho que precisa mais da aparência completa. Mas eu gostei da música. Eu achei bem legal. Eu vou dar 7. E eu gostei. Você deu uma nota? Não. Não. Eu dou... 8. 8. Nossa, gente. Eu vou dar 7. Eu gostei. Eu gostei. O problema é seu. Você não gostou. Cada um com sua opinião, tá, gente? A gente tá julgando ninguém. Nem gosto, nem nada. Mas a gente tá julgando um motife. Ele deu 5. Ela deu 8. Eu deu 7. A gente somos pessoas diferentes. A gente tem opiniões diferentes. Tá entendendo? Não fiquem com raiva e não... Exatamente. Porque vem a gente falar que eu tô julgando a pessoa. Que a pessoa pode ficar triste. O resto da vida por um comentário meu. Se não quer que eu comente, gente, não mande. Tá bom? O Instagram tá aberto pra quem quiser mandar. E quem não quiser. Quem não quiser, não manda. Mas segue lá que a gente tá aceitando. Então, gente, eu vou começar falando primeiro o que vocês já falaram muito. Então, eu não gostei muito, não. Deixa eu te explicar por quê. Tinha muito isso aqui, isso aqui, coisas do tipo. E não tava muito sincronizado com a música. Era só um monte de foto com uma música. Ele jogou as fotos dele que ele gostava. E selecionou uma música. E salvou. Entendeu? Não tá sincronizado. Não tem, tipo assim... Como eu disse, o long motif é vídeos em fotinho. Eu acho que... Não tá sincronizado. Eu não gostei. Eu vou dar 4. Queria dar menos, mas vou dar 4. Então, eu também achei a mesma coisa. Eu acho que o long motif tem... É mais legal quando coloca um vídeo. Tá exagerando, hein, Nina? Pega aquilo dela. Não tá comendo mais, não. Tá zoando que a gente tá... Pega a facília, então. Ela vai me morder. Pode morder. Essa é a semelhante. Essa é a semelhante que tá fazendo o barulho todo. Vai, você vai continuar. Então... E aí, o long motif tá parecendo uma montagem de fotos que ele colocou ali e botou uma música. Eu acho que... Muito aleatório. Eu acho que tinha que ter um vídeo, alguma coisa diferente. Bumera. É, essas coisas assim que colocam no long motif. E eu achei muitos gestos. Muitas coisas. Não, isso aí eu achei legal, mas... Sei lá. 5? 5. E você? Gente, vocês já falaram tudo. Então dá uma nota. Minha nota seria 5 também. O que ficou ruim? Ficou um vídeo com as melhores fotos dele numa música do momento. Sim. Como eu disse... Só jogou. É. Mas eu não assistiria. É do tipo que não precisa de sorte. Poder é sala e a certeza que ela pode. Pique bandida tão bela ou com atenção. Sou pra ela dona da noite. De um pensamento forte. O pai aperta e ela apila. Desfila. Só de calcinha. Só de calcinha. Na pica ela desliza. Tranquila. Essa louca é bandida. Essa louca é bandida. Eu jurava que ela ia sair de calcinha naquela parte. Também. Foi quase isso aqui. É porque o long motif ficou legal. Ela fez umas coisas assim meio sintonizadas. Que eu até achei que ela ia fazer essa parte. Gente, tipo, o long motif tem que ter a ver. Eu acho que pra mim tem que ter a ver com a música. Entendeu? Tipo, tá de calcinha. Aparecer de calcinha é legal. Tipo, de biquíni. Não é de calcinha sensual. Aparecer de biquíni. Eu gostei. Eu também. Eu gostei. Capu de caminhão. Entendedores entenderão. Eu gostei. E eu vou dar... Minha nota vai ser oito. E você? Eu gostei. Primeiro. Nossa. De mão. Eu gostei também. Que tá super... Muito sincronizado. E seria oito também. Oito. E você? Ah, eu adorei, gente. Muita criatividade. Adorei mesmo. Eu darei a top. Sim, gente. Eu tô segurando isso aqui. Porque eu tô gravando o áudio com isso aqui. Entendeu? Aí eu gravo com isso aqui. Pra você escutar melhor aí. Vocês acham que alguém vai conseguir dez? Hoje? Não. Nos outros vídeos é muito difícil alguém conseguir um dez. Eu acho que em um vídeo só alguém conseguiu dez no long motif. Então, se você conseguir um dez, é porque o seu long motif tá foda. Eu esperava mais. Apelou pro corpo. Apelou pro corpo. Eu esperava mais. Fala. Então. Ao princípio eu falei, caraca, ela vai arrasar porque o corpo dela é bonito. Só que ela não só mostrou isso. Tipo assim, cadê a criatividade do rosto, da maquiagem, dos no long motif, das caronas. Cadê o... Cadê? Sim. Entendeu? Eu acho que é muito no long motif pra Twitter. Eu esperava muito mais. Quando eu vi a foto de capa, eu falei, não. Esse vai pelo menos um nove. Eu gostei dessa música. Exatamente. Eu acho que esperava mais da pessoa. Da pessoa não, do vídeo. E tipo assim, eu vou dar um sete. Tipo, tá legal. Ela gostou do corpo. Eu vou dar um sete. Você deu nota ou não? Não. Seis. E você? Seis? Tem qualquer coisa pra falar? Então. É isso. Deixa, 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 deixa. Então deixa que vai dar bom. Nossa mistura na cama até merece som. Placa, tudo, tudo, no colchão. Ela falando baixinho, vai não para não. Então deixa que vai dar bom. Nossa mistura na cama até merece som. Placa, tudo, tudo, no colchão. Ela falando baixinho, vai não para não. Vai não para não. Eu quero ter você menina. Ah, você é minha dor de cabeça. Ah, gente. Ó. Ficou muito repetitivo. De verdade. Muita transição. E tipo assim, era a mesma foto piscando. Entendeu? Eu achei... Mesma foto. Verde, rosa e vermelho. Verde, rosa e vermelho. Piscando, rodopiano, girando. Entendeu? Eu não gostei muito não. Porque tipo, as fotos eram muito parecidas. Era tipo, aqui, aqui. E tipo assim, eu vou dar quatro também. Eu tô ficando exigente a cada bicho. Entendeu? E comentem aqui a nota que vocês dariam. Tá bom? Tipo assim, comentem o que vocês mais gostarem. Tipo, o vídeo cinco. Aí você comenta. Vídeo cinco, dez. Entendeu? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Então, eu também achei a mesma coisa que eu faço. Parece que ela tirou várias fotos no mesmo dia. Não soube dela. Mas... Não dá, cara. Mas eu dou quatro. Porque eu não gostei muito. Quatro também. Quatro? Vou deixar de falar primeiro. Da próxima vez. Pra ele ter alguma coisa pra falar. Tá bom, gente? Tchau, tchau. 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 Isso é intimidade. Vai e fala, galera. E corta as intimidades, então. Eu não paguei o preço, não. Tão suando. Mas vai. Desse lá o motivo. Ela usou muito bem as fotos. Ela soube sincronizar. Sim. Cada tá foi uma partezinha das fotos, assim, que no final montou uma foto. Foi maneiro. Quebra a cabeça. Será que o que você achou? Foda. Nota. Nove e meio. Nove e meio. Eu gostei muito. Acho que esse foi o melhor até agora. De verdade. Tipo, no ranking dos melhores, acho que esse já tá nos melhores. Esse da outra lá. Não tem foto repetindo. Tipo, assim. Tá muito sincronizado com a música. Se tem, passou bem despercebido. É. Se tem, passou bem despercebido que eu nem presto atenção. Se bem que não deu muito pra prestar atenção, não é que você tira da foto. Mas que, então. Eu vou dar minha nota. A mesma nota que ele. Nove e meio. A gente ainda tá em busca do dez. Entendeu? E a minha nota vai ser nove e meio. Eu também adorei. Eu não faria um motivo assim porque eu não tenho criatividade. Nenhuma. Não tenho. Coordenação motora. Pra fazer isso. Exatamente. Eu acho que gastou bastante tempo. Então eu vou dar nove. Não vou dar nove e meio pra não ficar igual. Mas eu vou dar nove. Tá bom. Ela passou e mexeu com o meu coração. O que que eu faço, mozão? E desce, desce. Largo, sobe, sobe. E com DBS tua paixona e é só logo. Desce, desce. Largo, sobe, sobe. Com Vite LJ tua paixona e é só logo. Ressaltar, não. Por quê? Porque o canal é meu. Ela é muito linda, gente. De verdade. Eu peguei algumas coisas assim que eu não gostei muito no Lomotif. Mas o Lomotif em si eu não gostei, não. Eu também não. Tipo, não é que não é que eu não gostei. É que eu achei assim que não teve muito a ver. Foi igual o do menino, pegou as melhores coisas e jogou a música. A minha nota vai ser seis e meio. Seis e meio. Tipo, eu acho que poderia ficar melhor. Tipo, tá criativo. Lembra que a gente tava ali no Lomotif. O Lomotif. Tá criativo. Minha nota vai ser seis e meio. E você? Simples. Porque eu achei ela muito bonita. O olho dela é muito lindo. Só que em questão do Lomotif me decepcionou. Sim, me decepcionou também. Esperava mais. De nota, dou sete. Porque ela usou mais boomerang. Boomerang compra mais as pessoas do que foto. Ela prende mais as pessoas no vídeo do que as fotos. Verdade. Agora fundiu e não paro mais. Na onda que eu tô e eu não paro mais. Fim de um doido e eu não paro mais. O ódio que eu tô e eu não paro mais. Você tá firma, trave em cima. Você tá firma, trave em cima. Eu me apaixonei. Saudade que não acaba mais. Mais uma vez. Tem alguém mais forte que eu. Tudo vai lhe dar FM. Tudo aconteceu. Ó, o vídeo ficou bom se não tivesse essa música. Porque eu achei nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, tem fotos legais, vídeos legais. Só que com essa música não combinou. Ela tinha que botar uma música engraçada. Porque o Lomotif ficou engraçado. Sim, ficou bom. Mas eu acho que com a música não fez muita secundização. Eu acho que talvez esse Lomotif já tava pronto. Ela só trocou a música. Ela ficou tudo tipo assim, comendo. Fazendo umas coisas engraçadas. Sim, colocar uma outra música foi a mais legal. Vai, dêem a nota de vocês. Eu dou sete. Porque eu gostei dessas fotos. Sim, você. Sete e meio. Sete e meio. Vou dar sete e meio também. Gostei. Aconteceu. Ai, tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas tão provando o corpo que era seu. Agora chora que você perdeu. Ai, tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas tão provando o corpo que era seu. Agora chora que você perdeu. Ai, gente. Eu esperava mais pela música. Tipo assim. O corpo. Tem alguma coisa de corpo. Eu acho que deveria ter um pouco do corpo ali. Entendeu? Uma coisa meio... Tipo, terminou comigo e se arrependeu. Isso. Entendeu? Uma coisa mais sexy. Esperava mais. Poderia ter mais sincronismo nas falas da música. E variação mais coisas. Entendeu? Tipo assim. Igual eu já falei nos últimos vídeos. Se você tem poucas fotos e quer fazer um long motif. Faz um long motif menor. Porque você decide o tempo do seu long motif. Tá bom? Você pode ter de... Sinceridade. Hashtag sinceridade. Exatamente. Você tem de 0 a 30 segundos. Você escolhe o tamanho que você quer o seu long motif. Entendeu? Então se você tem poucas fotos, bora com poucas fotos. Que é o que você tem. Eu vou dar 6. E você? Não tem nem mais o que falar. Porque ele falou tudo. Só que, gente. Quando for fazer long motif, foca na música. Eu acho que a parte mais legal é a música. Entendeu? Acho que tem tudo a ver. Tem que ter a ver. É um conjunto de coisas. Não precisa ter aquelas trocas. Aquelas edições. É, coisas difíceis. Se você colocar uma música legal. Com bobina. Acho legal. Doce. Mas eu dou 4. 4. Eu achei que ficou sincronizado. Treve long motif dançando. Long motif rindo. Brincadeira. A gente ficou sincronizado com a música. A música não é muito séria. É que o cara... Ela fez isso. Entendeu? Ficou sincronizado. Eu gostei. Vou dar 7. E vocês? Não. Ficou sincronizado. Teve variação de vídeos. Fotos. E zoeira. E ao mesmo tempo sério e zoeira. E ela mostrou o corpo. E daria uns 7 também, eu acho. E você? Não sei lá. Eu daria 6. Porque... Tipo assim... Eu gostei. Mas, gente, eu conheço ela. Eu já vi outros long motif delas. E eu já... Dela eu já vi long motif melhores. Então, pra esse aqui, essa é a minha nota. Minha tara, quando você senta o mundo para, fica solta e joga na minha cara, sem neurose e deixa acontecer. Eu adorei. Gente, como vocês conseguem gravar um long motif assim? Eu amei. Porque eu não consigo. Mas tá. Muito fotogênica. Adorei as fotos que eu descrevo aqui. Adorei. Ficou sincronizado. Aí, a música. Tá vendo? Segue esse long motif. Eu adorei. Voltem o long motif e assistem ele de novo. Presta atenção. Faz todo sentido. Falou bunda, ela tá com a bunda. Falou mão, ela tá com a palma da mão. Entendeu? É tipo isso. Oito e meio. Eu vou dar nove. Eu gostei muito. Oito. Oito? Quer falar alguma coisa? Quer, né? Não, é só isso. Acrescentar. Acrescentar? Não. Então tá. Então tá. Eu juro que eu vi umas três pessoas diferentes. Eu também. Eu também. Eu falei, gente. Tem umas três pessoas diferentes. Eu achei que esse long motif tinha tudo pra ficar tudo. Tipo, tem... Essa música tem a parte que fala baile da FM. Tem uma parte de uma festa. Ah, tá, senhor. Tem a parte de uma festa. Ela poderia ter colocado a parte dessa festa na parte do baile da FM e da música, entendeu? Ah, mas passou despercebido. Ia ficar muito mais escronizado. Eu percebi. Eu tô dando a minha opinião. Você tem alguma coisa assim? Ou opô? Não, eu tô defendendo ela. Passou despercebido. Passou despercebido. Tá bom. Eu percebi. Não, dá você primeiro a sua. Não, fala o que você achou. Ficou bem escronizado como... É as mesmas falas, né? Bem escronizado. É, é a mesma coisa. A gente cobra as mesmas coisas. Sete. Sete? É, sete. E você? O que você achou e a sua nota? Se você tiver alguma coisa mais pra falar. Adorei, mas eu jurava que eram umas duas ou três pessoas diferentes. Eu juro. Eu também. Gente, uma foto tava parecendo mais jovem, uma foto mais mulher. Eu achei que era uma pessoa diferente. Mas tá, eu gostei muito. Eu daria um... Talvez uma coisa ali do... Entendeu? Da macumba, da magia, hein? Eu dou um sete e meio, porque ficou bom. Eu dei minha nota? Não. Não. Minha nota vai ser sete e meio. Só porque ela é novinha, pensei que era fraquinha. Mas já veio por cima. Então vai, senta a mão, vai. Que tá demais. Então vai, senta a mão, vai. Mãe, eu não quero ver carinha de anjo. Eu quero ver o canal do G-dance. O tem-mão, o que deu pra ter em mim. Gente, cara, é muito essa criança. Essa pessoa que eu não sei quantos anos ela tem. Gente, eu não sei quantos anos você tem, mas se você tem mais de doze, parabéns. Eu na sua idade brincava de bolinha de bruxo. Eu comia terra. Tá bom. E olha que nem faz tanto tempo. Eu vou te contar que tem dois anos. É tipo isso. Eu comia tijolo. Você é linda, mas parece que tem doze anos. Ou onze. Eu achei sexy, eu achei sincronizado. Mas parece pedofilia. Minha nota é nove vírgula oito. Nossa. Nossa. Puxando ali pra um dez, mas eu quero um dez, aquele dez, aquele dez. Não, tipo, é bom, só que por ela pareceu muito nova, eu fiquei meio assustada. Eu dou um oito também. Foi muito impactante. Eu travo no oito, no oito. Tem muita bunda, gente. Eu gostei, tipo, eu gostei pelo fato de ter ficado, eu achei que ficou perfeito. A música, o que a música falava, as fotos que ela tinha colocado na hora. E nesse conteúdo, nesse geral, eu achei que ficou muito bom. Se ela tem mais de quinze anos. Nove vírgula oito. Não parece. Tô em choque. Tô bem. O nosso momento aqui. Ela entrou naquela geladeira e congelou nos quinze, nos treze. Gente, e foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, entendeu? Segue a gente aqui embaixo. O link vai estar aqui na descrição, entendeu? Deixa esse like aqui. Só clicar no joinha aqui embaixo. Clica aqui no joinha. Eu não sei qual lado que é. Então, vocês... Vai lá embaixo. Rola todos os vídeos. Comenta assim, ó. Comenta seu preferido. Qual você mais gostou, entendeu? Vai. Aí você desce de volta. Vai no... Clica em descrição, no pontinho que tem aqui embaixo. E me segue aqui no Instagram. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. Até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL